É, engraçado, às vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando, e que encontrou tudo que a vida podia oferecer, e em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encanto, onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama, vacila, e põe tudo a perder, e põe tudo a perder. Me dê motivo, pra ir embora, estou vendo a hora, de te perder. Me dê motivo, pra ir embora, estou indo embora. Não faz sentido, ficar contigo, melhor assim. Cada um pro seu lado, a vida é isso mesmo. Eu vou procurar e sei que vou encontrar, alguém melhor que você. Espero que seja feliz, no seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido, melhor assim. Me dê motivo, foi jogo sujo, e agora eu fujo, pra não sofrer. Fui teu amigo, te dei o mundo, você foi jogo sujo, e agora sabe, não tem mais jeito. O teu defeito, o teu defeito, não tem perdão. Eu vou a lutar, que a vida curta, não vale a pena, sofrer não. Pode crer, você costura perder, não podia lhe fazer o que fez. E por mais que você tem de negar, me dê motivo. Pode crer, vou sair por aí, e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba lindar, me dá motivo. 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 Amém. Amém.